A TANORE A TANORE A TANORE A TANORE A TANORE Uma TANORE Uma TANORE Uma TANORE Também chamada TANHA DE REBORDO Ou TANHA DE MEIA CANHA A TANORE E MUITO CONHECIDA Por seu trabalho na preservação Do burro mirandês Também por buís de la ronda de las adegas E por trabalho A nome de la cultura de la associação Lérias Mas a TANORE Nos finales de 1800 Começou a quedar conhecida Por fabrico de la chutella De buna qualidade E entou-se Acerca deste cabeço Cabeço buila Havia um forno E por secuido este forno A dada altura Pegou fogo Pegou fogo a este cabeço todo Alredor Queimou-se muitos sobreiros E a maioria dos sobreiros Pertencino a um tal Guilherme Pizze Segundo a minha investigação Num arquivo de Bragancia E este Guilherme Pizze Estava cajado Com a rapaza daqui Da TANORE Esta Tierra Tangalana BUNO O ledunho Do forno Queria pagar os prejuízos Mas como Guilherme Pizze Era um homem BUNO Um homem de devoção Um homem de fé E tinha bom coração Diz no Ampagas Daz-me-la telha E eu quero fazer uma capilha Neste cabeço Uma capilha Mi A nome A honra Digamos De San Roque E quero Que la fachada de la capilha Osea La cruz Quede com o braço Virado para o gojo E outro braço Virado para a TANORE Assim fui Guilherme Pizze Chamou Um dos melhores pedreiros Que a vi Nesta zona Fui a chamar Um tal Francisco Castro Abumiojo E este Francisco Castro Vino A pôner As primeiras piedras Desta capilha Chocou Bispo La diocese Miranda Bragancia Dom José Luís Alves Feijó Mal soube Que la capilha Era uma capilha privada E para mais Não sabia Qual era o motivo La força grande Pela existencia Daquela capilha Mandou-la botar abaixo Pronto Aquele Que dão algas de bacalhau Passado a temporada O bispo Tuve que se aljuntar Tuve que ir a Braga Tratado uns assuntos E entonce Neste entretimpo Guilherme Pizze Mandou outra vez O pedreiro Ampeçá-la a capilha Quando o bispo Volviu A primeira Coja que fiz Provavelmente Que lhe teriam Formado Num cheio Fui botar a capilha Abaixo Guilherme Pizze Um homem Tão devoto Um homem de fé Queda tão arrabiado Tão arrabiado Fiz uma promessa Nunca mais Puni os pichos Numa igreja Nem de morto Nem de morto Nem de morto Perguntei em algo Ojo Perguntei por ainda Fiz umas pequenas Amestigações Ai que um dia Que Guilherme Pizze Fui direto para o cemiteiro Quando morreu Mas ai que um dia Que não Que la fé La família Fui-se com que ele Entrasse Na igreja Mas são causas Meus amigos Que o povo fala E nos sabe Nunca soube Agora Sim la capilha Aqui La capilha aqui Guilherme Pizze Quijo fazer Na sua propriedade Mesmo sem esta capilha A tanore Continua La sua caminada de fé E eu E eu Tenho que fazer o mesmo La telha Queda Adonde nasceu E ela que garalde Universitar ятель O Toro Homem O Lá Homem Homem 만들어 A Homem 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 Homem